Em 2016, a Cepal realiza no México seu 36º período de sessões, onde apresentará o documento Horizontes 2030 – A Igualdade no Centro do Desenvolvimento Sustentável. Nele, a comissão propõe impulsionar uma mudança estrutural progressiva na América Latina e no Caribe, com base na Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável e seus 17 objetivos. Trata-se de avançar para um novo estilo de desenvolvimento que aumente a inovação na produção, assegure a inclusão social e faça da luta contra a mudança climática um motor para o crescimento econômico. O período de sessões é a conferência que a comissão convoca a cada dois anos e na qual participam seus 45 estados-membros e 13 membros associados. Em cada período de sessões, a Cepal apresenta aos governos um documento no qual são analisados os grandes temas do desenvolvimento na região e ações são propostas para continuar progredindo economicamente, sem perder de vista as pessoas e seus direitos. Em 2010, o período de sessões ocorreu no Brasil e, naquela oportunidade, a Cepal apresentou aos seus estados-membros o documento A Hora da Igualdade. Neste documento definiu-se como os países podiam colocar a igualdade no centro de todos os seus esforços para alcançar o maior bem-estar dos povos latino-americanos e caribenhos. A Cepal considerou que era necessário igualar para crescer, mas também crescer para igualar e que, para consegui-lo, era imprescindível uma nova equação Estado-mercado-sociedade. Em 2012, El Salvador acolheu o período de sessões. O documento Mudança Estrutural para a Igualdade, que a Cepal apresentou naquela ocasião, deu continuidade ao de 2010. A comissão defendeu que não somente no social se transforma o social. Sustentou ainda que a política macroeconômica, política industrial e a política social deviam se articular para alcançar um crescimento com igualdade e sustentabilidade ambiental. Em 2014, no Peru, foi apresentado o documento Pactos para a Igualdade, rumo a um futuro sustentável, no qual a Cepal propôs alcançar acordos entre diferentes atores sociais, para reorientar o desenvolvimento com base na igualdade e na sustentabilidade ambiental. No México, chegará o momento de dar um passo mais além, traçando o futuro da região para 2030.